Nesta entrevista, Silas assumiu também que Jorge Jesus foi uma referência para ele enquanto treinador. Jorge Jesus que está num grande momento no Brasil, mais uma vitória do Flamengo, esta em Fortaleza, depois do encontro. Voltou a surpreender a imprensa brasileira, o técnico português, garantiu que não vai fazer poupanças, apesar dos muitos jogos do Flamengo nas próximas semanas, e até foi questionado sobre o significado da expressão, ai Jesus. Na letra, na canção do Flamengo, sei, já tive que ler um pouco do refrão, mas é um ai Jesus, o que é um ai Jesus? Ai Jesus, não é isso? Ai Jesus, a gente diz em português, ai Jesus, salvaste-te. Não sei se quer dizer a mesma coisa, não sei a mínima ideia. Eu já disse uma frase, num jogo qualquer, que em Portugal também dizemos muito, criado por um treinador pequenito, que dizia assim, é o que eu vou dizer, neste momento o Flamengo tem que pôr a carne toda no assador, toda no assador. Queimou, queimou, mas tem que estar toda no assador. O Flamengo joga em duas competições para ganhar. O Flamengo joga para o campeonato porque quer ser campeão, e joga para a Libertadores, que falta um jogo porque quer ser campeão. O Flamengo comigo não faz, faz rotatividade, mas não faz aquilo que vocês chamam, põe o time de reservas a jogar. Isso não existe, não existe nem comigo, nem existe nenhum treinador na Europa. Isso para a gente é impossível. Sr. Mano Alfredas, com lesões, sem lesões, com polémica na arbitragem, sem polémica na arbitragem, Jorge Jesus já mostrou que está pronto para o que der e vier no Brasil. Posso fazer o gesto. Atrás dele está a estrelinha que protege aqueles que são bons. E eu volto a dizer uma coisa que já disse aqui. O plantel do Flamengo bebe todos os dias aquilo que o Jorge Jesus quer. E, portanto, nota-se que a qualidade da equipa no jogo desta madrugada não foi a mesma de jogos anteriores, mas que não tinha cinco titulares indiscutíveis. Foi uma vitória sofrida, merecida, e o Jorge Jesus está a caminho do título.